Sorrir e sorrir. Um gesto que Vinícius faz questão de exibir depois do clareamento que fez nos dentes. O rapaz é vaidoso e sempre procura se cuidar para manter a boa aparência. Motivo pelo qual buscou o tratamento odontológico. Eu achava o meu dente esteticamente feio, assim. Ele era amarelado e eu queria que ele ficasse mais branco, né? Daí eu resolvi fazer o clareamento justamente para isso, para dar uma melhorada estética no meu sorriso, no meu dente mesmo. Existem dois tipos de clareamento para os dentes. Vinícius optou pelo clareamento caseiro, que possui o mesmo efeito do clareamento fotoativado feito no consultório. Mas tem gente que se engana com o que é oferecido pelo mercado. Aquele famoso creme dental que faz propaganda usando a tarja branqueador ou clareador para os dentes é apenas mito. Para quem pretende ter um sorriso com mais brilho, existem tratamentos específicos para isso. Nos cremes dentais o que a gente vai observar é que vai ter uma substância mais abrasiva. Ou seja, vai conseguir remover substâncias, pigmentos superficiais que estejam no dente, mas apenas isso. Não vai clarear o dente de fato, porque o creme dental não vai ter a propriedade de penetrar no dente e assim tirar o pigmento que possui, que é o que dá a coloração, né? Amarelado, então acinzentado no dente. Então pode danificar até o dente. Pode se for usado por um longo período de tempo e se for usado muito. Porque como ele tipo corrói um pouco o esmalte do dente, ele vai acabar podendo dar um pouco de desgaste na superfície do dente, se for usado por um período indefinido. É importante ressaltar que o clareamento independente do tipo tem efeito, sendo que a intensidade da cor branca é bastante relativa. Os dois tipos de tratamento, se bem executados, eles vão ter o mesmo fator comum. No final do tratamento vai ter uma resposta positiva. O que vai levar em consideração é o custo de cada um, que são diferentes os custos. E é a questão do tempo, que o clareamento caseiro vai demandar de mais tempo para poder chegar a um branqueamento que a pessoa deseja. E a questão do paciente realizar em casa. Porque como o caseiro vai depender do paciente se dispor a fazer, então se ele não fizer não vai chegar, não vai ficar branco o dente. Esse efeito Vinícius conquistou há seis anos e se sente satisfeito. Eu fiz o tratamento em 2007 e até hoje eu sinto que meu dente está a mesma coisa. Dá para sorrir à vontade. Dá para sorrir à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.